Música Fala rapazes, beleza? Fala rapazes, beleza? Vão ver quem serão bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio da nossa série de A Lenda dos Campeões E bom galerinha, o primeiro episódio foi algo pra apresentar a série Dar um rolê pelo mapa e tudo mais né E bom, hoje que o negócio vai ficar sério aqui pra nós Hoje que o bagulho vai ficar sério aqui pra nós Deixa eu matar essa ovelha Deixa eu matar essa... Deixa eu salvar aqui também Que eu não sei como eles colocaram tipo animais normais aqui no coisa com Pokémon Mas tudo bem né Bom, no primeiro episódio a gente deu um rolê e tudo mais Eu achei galera, um lugar velho tipo Mano, parecia um petróleo sabe? Parecia um monte de petróleo E nele tinha mais de 48 irons Sim velho, sim, sim, sim Eu fiquei de cara também Então velho, opa, mais carninha aqui Vou pegar essas carninhas porque eu tô sem comida né velho Tô sem comida no rolê Vamos lá, vamos sem comida no rolê mesmo E eu preciso achar a apricorne galera, eu preciso achar... Ai, deu uma lagada Lagou, lagou um pouquinho Para de lagar Oh E bom galerinha Meu, é... Eu tô pensando em fazer episódio da série tipo com 30, 40 minutos de exibição De tempo, tá ligado? Então velho, se vocês querem a série tipo com muito tempo Por favor, deixa o like favorito aí embaixo Porque se tiver bastante like, eu vou fazer tipo... Quanto mais like, mais tempo de vídeo vai ter, beleza? Porque já que só pode 4 episódios por semana e uma live né Eu vou fazer os 4 episódios e a live toda semana, beleza? Então, isso vai depender apenas de vocês Belezinha, 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 belezinha Bom, eita, tem alguma coisa aqui Mano, parece que tem uma pombinha ali Mas beleza Bom, vou voltar ali pro spawn velho Eu tô meio longe do spawn né Eu tô meio longe E eu precisava achar apricorne velho Apricorne pra quem não sabe É a plantinha que é utilizada para fazer as pokebolas né? Tipo... Opa O que é esse? É... Tipo, apricorne amarela e preta faz ultra ball Apricorne vermelha faz tipo pokebola, tá ligado? Então mano A gente precisa achar apricorne né Apricorne Nossa, o que é isso? Que legal velho Vamos ali ver Quero ver, quero ver o que é isso Quero ver o que é isso Calma, calma, calma Opa, tem gente online no server? Quem que tá online? Tem gente online no faxo e a malena Beleza, vamos entrar aqui então Vamos entrar aqui então Olha que legal essa cidade velho Que louco mano Que louco E eu tô morrendo de fome já velho Ó tem um hipno Hipno Nossa, que louco mano Que louco Que louco Tá, deixa eu entrar aqui Isso daqui é um santo pokémon né É Beleza, aqui é um santo pokémon Eu não vou usar os shaders não galera Eu não vou usar os shaders não Porque sei lá, eu não curto muito usar os shaders Sei lá, não Sei lá, eu não curto muito não Beleza, eu tenho pedra Nossa, vai faltar uma pedrinha mano Vai faltar uma pedrinha Mas eu não quero quebrar aqui velho Não quero quebrar aqui Mano, não, não vou quebrar aqui a cidadezinha Não vou quebrar a cidadezinha não Não vou quebrar a cidadezinha não Tá, beleza Beleza, bom Será que Será que se eu morrer mano Eu perco os meus itens velho Será? Não sei velho Aqui, ok Vamos aqui então descer E pegar aqui uma pedrinha velho Ok, só uma pedrinha Só uma pedrinha, beleza O que que eu vou fazer com essa pedrinha? Eu vou fazer uma fornalha Que vai esquentar a minha comidinha aqui que eu tenho Aqui e aqui, beleza Beleza, que eu não tô conseguindo nem andar mais Enquanto isso eu vou ver se eu acho algumas apricorns aqui pra trás Porque eu tô sem nenhuma apricorne Eu não tenho nenhuma apricorne Que triste velho Que triste, que vida triste Tá, eu vou achar essas apricorne mano Eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar Deixa eu perguntar pra eles se eles acharam Vocês já acharam alguma apricorne Apricorne Pelo mapa? Que tá foda de achar mano, tá difícil Vamos esperar eles responderem aqui, beleza Vamos ver o que que eu consigo fazer aqui Tá, vou pegar minha crafting Tem mano aqui Pode pegar na minha casa É a de tijolos Obrigado mano Por isso que eu vou amar Ela deixou eu pegar umas apricorne na casa dela Eu vou lá Pra achar tem que ir muito longe Não, tem que ir longe mano Acho que o mapa foi criado antes dos mods Aí carregou as chunks sem itens do mod Ah, entendi Entendi Por isso que eu não estava achando Hum, legal Então, é isso Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou lá onde eles estão fazendo a vila lá e tudo mais Provavelmente eu vou fazer minha casa lá perto também Junto com o pessoal todo Não vou ficar isolado não Vou fazer lá pertinho, tá ligado? E quando eu chegar lá Eu volto Vou dar um pequeno corte, né Porque mano, eu vou ter que andar hein mano Vou ter que andar hein Beleza Não, não vou queimar agora não Beleza então Então Maior solução Pelo emprestado Sim É, o que eu ia falar? É Eu andei um monte e não achei uma Eu vou lá então galera Bom, eu vou dar um rolê lá Vou lá pra casa deles então Que mano, é perto do spawn Não tão perto do spawn Mas, vou lá dar um rolezinho E quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês Beleza? Então eu já volto Bom galerinha Achei uma vila mano Tipo É a vila da galera Bem provável Bom Temos que achar a casa da Valeira então Velho Porque ela falou que eu poderia pegar algumas apricornis dela Vamos dar uma olhada ali pro lado Vamos ver se Alguém está aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Caraca Galera tá Tá hein mano Galera tá Olha Vamos ver De que é essa casinha aqui Futura casa da grande campeã da liga da World Champion Matos Vamos ver aqui De quem que é É bem provável que seja por aqui mesmo mano Será? Será? Hummm Não tô achando uma casinha tipo de tijolo Não tô achando uma casinha de tijolo Eu acho que tem aquela ali né Será que aquela ali é a da Má? Não sei Não sei de verdade Ah é porque o montão brigando Será que é essa a da Malena? Que ele não colocou praca Não colocou nada Não colocou praca Não colocou nada Será que é essa a da Má? Moleque Casa quase pronta da Malena Ah é a da Má Beleza então A Má falou que eu podia pegar Eta Eta que legal que ela fez aqui Vamos dar uma olhada na casa da Malena Olha que bonitinha Obrigado velho Eu vou pegar tipo ó Vou pegar Eita Aí veio Vou pegar duas de cada só Porque daí tipo Não atrapalha a produção dela E eu consigo fazer a minha produção Peguei duas de cada Má Obrigado Só da preta e amarela Beleza Bom já peguei aqui Agora eu vou pegar um lugarzinho Para fazer a minha casinha né mano Só... Aqui é a estrada né Eu vou fazer alguma coisa... Quero fazer um bagulho meio diferente aqui perto velho Quero fazer um bagulho meio diferente Eu vou precisar de espaço Eu vou precisar de espaço Eu vou precisar de espaço Eu sei disso Porque eu vou precisar de espaço no rolê velho Bom... Hummm... Não sei aonde eu posso fazer Vou pegar essa comida aqui também Que é da vila né Tipo da vila NPC E vou replantar também porque mano Comida vai ser escasso Comida vai ser escasso Vou replantar aqui Eita veio três Mas roubei uma coisa sua Desculpa 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 Peguei três Tudo bem Ela deixou né Ela deixou Beijo Malena te amo viu Tá beleza Aqui... Aqui... Vou pegar um pouquinho de batata e coisas também Que... Não tá fácil para ninguém não né Não tá fácil para ninguém não Tá... Vou pegar esse pão aqui também E vou replantar mano Tudo que você for pegar O que eu for pegar na série eu vou replantar tá ligado Porque tipo... Meu eu peguei agora Mas pode ser que alguém vai... Vá pegar daqui a pouquinho aqui também né mano Então vamos replantar Fazer o bem para a natureza né Ó... Até já cresceu o baguizinho ali E meu... Vocês não sabem... Mano eu estudei muito o mod Pixelmon Enquanto eu não tinha série tá ligado Então eu sei algumas coisas muito legais novas tá ligado Eu sei algumas coisas muito bacanas mesmo Bom... Vou fazer a minha casa... Hum... Não sei... Não sei... Acho que vou fazer aquela montanha ali Tipo... Vai ser perto da galera Vai ser perto onde a galera tipo tá se concentrando assim tá ligado Hum... Eu quero fazer um baguinho mais subterrâneo Alguma coisa mais assim tá ligado Não sei... Eu não sei... Eu não sei velho... Eu não sei o que eu faço... Deixa eu dar um rolê aqui... Vamos ver se tem alguém aqui... Nossa galera tá... Tá bruto no negócio... Galera tá bruto aqui no negócio... 20k meu irmão... Vamos ver o monto... Nossa o monto já tá... Tá que tá né... O monto é... O monto é um monto né velho... O monto é... O monto é zica no Pixelmon velho... Caraca... Mas beleza então... Bom... É... Eu vou achar... Nossa aquela montanha... Vai lá... Minha casa vai ser na montanha... Montanha... Chega essa casa... Futura casa... Futuro cavufo da Poison... Haha... Eu vou fazer ali então mano... Na montanha velho... O bagulho vai ser lá em cima mesmo velho... Vai ser lá em cima mesmo... Vai ser lá em cima mesmo... Vai fazer um bagulho bruto lá em cima filho... Vai ser um bagulho bruto... Ih... Vocês tão vendo né... Tipo... Cada hora é uma... Pessoal saindo... Server... Voltando... E vindo... Beleza... Bom... Eu vou fazer a minha casa aqui em cima mano... Porque... Sei lá mano... Quero fazer lá em cima minha casinha... Quero fazer meu cavufo lá em cima... Tá... Eu vou pegar minha madeira... Eu vou subir com a madeirona mesmo... Que... 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 Beleza... Que... 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 Beleza... Estamos chegando já lá no topo dela... Ela só vai ser meio difícil de acesso... Até eu conseguir um pokémon voador né... Vai ser aqui... Vai ser aqui... Beleza... Vai ser por aqui... Tá ligado... Eu posso ver a galerinha ali também... Tal... 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 A vila do que a galera tá fazendo... Vou pôr uma praquinha aqui né... Pra galera saber que é meu... Que o Roland Nelson aqui é meu... Aqui... Aqui... Ah... Casa do... Lobão... Casa do Lobão... Casa do Lobão... Casa do Lobão... Vai ser aqui mesmo... Tá... Vou deixar os meus irons cozinhando aqui né... Que vai ser bastante importante pra gente... E mano... Aqui eu vou fazer uma casa mano... Tipo... Mano... Muito zica velho... Vai ser um negócio muito da hora... Então meu... Vocês aqui tipo... Mano de fazer casa... Quiserem me mandar casa que dá pra fazer nas montanhas acima... Que vai ficar bem bacana... Tipo ó... Pra descer ó... A gente pulou naquele laguinho... Tá ligado... Pra descer a gente pulou naquele laguinho... E já Elvis... Tá ligado... Já Elvis... Bom... Minha plantação... Onde que pode ser a minha plantação de apricórnio? Hum... Aqui... Aqui... E aqui... Eu acho que não tem nada a ver né... Tipo esse negócio de... Tá na neve... E não vai nascer né... Eu acho que não né meu... Eu acho que não... Aqui... E aqui... Beleza... Bom... Vai começar ali... Bom... Eu vou limpar esse terreno aqui galera... Eu vou limpar esse terreno todo aqui... Vou deixar ele lisão... Quando ele estiver bem liso... Eu volto e mostro pra vocês... Beleza? Bom galerinha... Olha isso aqui velho... Olha essa plantação que eu acabei fazendo... Olha isso... Olha... Tão rápido que nasce essas apricórnio velho... Eu tô com um monte já velho... Eu tô com um monte tipo... Elas nascem muito rápido velho... Muito rápido mesmo... Ó tipo... Tá nascendo muito rápido... Eu não sei se é por quanto que eu tô na neve... Ou se tá nascendo rápido mesmo... Nessa nova atualização... Mas mano... Nas antigas demoravam muito mais pra nascer... Tá ligado? Muito mais... Muito mais... Nossa... Tá muito... Olha isso... Tipo... Olha isso... Eu tenho tipo um pack de apricórnio já... Sabe? Tenho um pack de apricórnio já... Olha isso... Olha isso... Muito rápido... Bom... Vou deixar aquelas na cena aqui ó... Bonitinha... Vou deixar elas na cena bonitinha... E bom... Eu fiz meu terreno... No ar velho... Eu fiz meu terreno no ar... Sim... Meu terreno vai ser esse galera... O spawn é ali ó... O spawn é bem ali... Vocês tão vendo né? Bom... Vou pôr aqui pra queimar algumas... Ó... Vou pôr aqui... Um pack pra queimar... E meu... Esse negócio perguntando... Por que você fez tipo até aqui só? Porque meu... Eu não quero dar sombra pro tipo... Sei lá tipo... Vai que o cara não gosta... Sabe tipo... Que tão fazendo sombra no terreno dele... Então eu resolvi fazer pra cá... Eu vou fazer um negócio bem legal aqui... Bem bacana... Ai quase caí... Ai quase caí... Eu tenho que tomar cuidado pra não cair né... Enquanto não tem um Pokémon voador né... Tá... Vou pegar aqui algumas forneiras também... Vou pegar aqui algumas forneiras... Eu vou fazer uma escada... Uma escadona lá de baixo... Até aqui... Vou fazer base secreta... Galera... Tudo que vocês quiserem que eu faça velho... Vocês podem deixar nos comentários... Que eu vou ler todos os comentários... Pra... Fazer a série com vocês... Beleza? Então meu... Pode falar mano... Já ou... Faz não sei o que... Faz não sei o que... Que meu... Só falar que mano... A gente faz... Beleza? Bom... Eu preciso pegar um pouco de madeira... Que minhas madeiras acabaram... Minhas madeiras acabaram cara... Então eu vou ali pra trás... Eu não trouxe comida né velho... Eu não trouxe comida... Mas de boa... Ai... Caraca velho... Achei que ia morrer agora... Bom... A gente já pode começar a fazer as nossas Ultra Balls... Então né velho... As nossas Ultra Balls vão começar a serem feitas... Boa... Boa galerinha... Boa... Eu vou fazer tipo aquela máquina de fazer Pokémon... Vocês sabem muito bem que eu vou fazer isso... Vou fazer tudo... Vou fazer tudo no rolê... Vou fazer tudo... Deixa eu pegar bastante madeira... Era pra tá... Cortando... Pelo que eu vi na pasta de modos... Tipo... Tinha o Tricapitator... Aquele mod que tipo... Opa... Maçãzinha... 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 Eu ia comer... Eu ia comer ela... Mas eu vou esperar chegar... Ali... Porque... Maçãzinha... Faz doce raro... Velho... E doce raro... É bom mano... Mas... Um Pokémon... Eita... Eita... Squat... Ah... Eu vou morrer... Vai... Vai Tórtico... Boa Tórtico... Mata o Speed... Boa menino... Boa menino... Não... Ah... Não... Tórtico... Você me decepcionou... Que decepção... Tórtico... Eu achei que você era forte... Eu achei que você era bom... Nossa... Bom... Mostra lá... Eu não vou fazer maior que isso galera... Porque senão começa a lagar... Tá ligado? Isso laga demais mano... Apricorne é um negócio que laga mano... De... Mais... De... Mais... De... Mais... Beleza... Deixa eu ver aqui as minhas coisinhas... Deixa eu pegar esses bifes aqui e comer... Que... Olha... Eu vou falar pra você que... Tá difícil a vida viu... Tá difícil a vida... Beleza... Vou fazer aqui alguns fornos né... Pra deixar aqui mesmo... Aqui... Beleza... Vou deixar aqui... Dois forninhos... E vou... Deixar queimando essas... Metade dessas... Apricórnios... Aqui... Beleza... Bom... Enquanto isso... Eu vou fazer o meu coisinha... O meu hammer né... Que vai ser bastante importante... É assim que faz... Eu não lembro... Vamos ver... Não... Não é assim... Será que é assim? É assim... Iron hammer... Beleza... Agora vamos fazer... Eita... Rush leather... Como... Mano... Ultra ball... Não... Ah... É com alumínio... Não... Não é com alumínio... Não... Iron base... Deixa eu ver... Iron base... Iron base... Hum... Deve estar dando algum conflito... Verdade... Deve estar rolando algum conflito mesmo... Bom... Então a gente vai precisar de alumínio... Né velho... A gente vai precisar... De... Alumínio... Hum... Interessante... Interessante... Bom... Vou ir... Coisar alumínio então galera... Vou ir tentar achar alumínio... Vou tentar achar alumínio... Caraca... Vai ser complicado hein mano... Achar alumínio hein mano... Vai ser complicado... Vai ser osso... Vai ser osso... Achar esse alumínio hein... Beleza... Fazer uns pãezinhos aqui... Pãezinhos aqui... Pãezinhos aqui... Pãezinhos aqui... Beleza... Fazemos alguns pães... Tá... Pelo menos a parte de cima a gente vai conseguir fazer já né... Que é... Duas pretas... E... Amarela no meio... Que faz a... Ultra ball disc... Vamos deixar a nossa... Ultra ball disc... E vamos fazer a nossa... Bigorna... Que se eu não me engano é assim né... A... Anvil... Boa... Nossa Anvil... Boa... Ai não... Não vou deixar aqui não... Não vou deixar aqui não... Calma... Por que que eu não vou deixar ali galera... Toda vez que eu for quebrar... Vai cair o nosso Anvil lá... A nossa... Nosso disco lá... Embaixão... Então meu... Vou deixar tipo... Aqui assim... Jogado ali... Beleza... Hum... Vou perguntar pra galera... Tem alguém online? Tem... Galera tá online... Hum... Por que que eu não tô dando pra fazer os discos... Será que é só com alumínio agora... Velho... Não sei... Bom... Eu vou fazer os... Eita... Quem que tá ali... Nossa... Eu achei que era a Malena... Velho... Nossa... Ela morreu... Falando nela... Ela morreu... Vou fazer o seguinte... Então... Vou fazer... Duas picaretas de ferro... Duas picaretas de ferro... Vou levar... Só... É... Creio que é só... E... Vou eminerar um pouquinho galera... Vou eminerar um pouquinho... Pra achar alumínio né velho... Porque se alumínio a gente não vai conseguir fazer nossas ultraballs... Então meu... Eu vou dar um pequeno corte aqui... Vou eminerar... E quando eu tiver... Acabado de eminerar... Eu volto... E falo com vocês... Belezinha? Bom galera... Aqui em baixo... Tipo... Já passou algumas horas que eu tava gravando já galera... Bom... Aqui em baixo... É tipo uma cav... Uma ravina... Com um mano... Tem tipo... Trilho... Tem mina abandonada... Tem tudo lá galera... Tudo... Tudo... Olha aqui ó... Vamos ver se dá pra ver daqui... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Não... Não dá velho... Mas mano... É uma mina abandonada gigante velho... Gigante... 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 E o que eu quero dizer com isso galerinha? Bom... Eu peguei aqui alguns trilhos... Eu tô com a skin da Ariel velho... Porque eu tava gravando um hardcore com a galera da DR tá... Então é por isso que eu tô de Ariel... Esse vídeo vai sair só sábado... Bom... Deixa eu botar pra minha casa ali... Bom... Tinha lá... Tinha vários trilhos galera... Sem trilhos... Sem trilhos... E o que eu pensei? Pensei em fazer uma... Montanha russa... Que ligava todas as casas da vila mano... Vai ser um negócio muito louco que eu vou fazer... Então meu... Se você apoia essa ideia de fazer uma montanha russa velho... Por favor... Deixa aquele likezão maroto aí... Beleza? Bom velho... Desse tempo que eu saí galera... Eu tive que fazer algumas coisas aqui tipo... Fora do computador... Nesse meio tempo mano... Eu acabei batendo no carro velho... Assim mano... Eu vou fazer um vídeo hoje falando pra vocês que aconteceu certinho a história... Beleza? Foi bem intenso velho... Foi bem intenso... Mas deu tudo certo... Ninguém se machucou... Mas eu vou fazer um vídeo... Amanhã falando sobre o acidente... Beleza? Na verdade hoje né... Porque mano... Nossa mano... Foi... Foi tenso galera... Foi tenso... Bom... Nesse meio tempo que eu estive fora também galera... Tipo... Fiquei umas 3, 4 horas fora do PC... Eles arrumaram o crafting... O que que quer dizer? Então agora a gente pode fazer nossas pokebolas... Deixa eu vir aqui... Deixa eu vir aqui... E agora dá pra fazer ó... O... O... Arrumaram ó... Aqui... Vai pro lado... Pokebola... Hum... Legal... Eu tenho pedra? Hum... Não... Tenho pedra? Não... Vamos ali pegar pedra então... Bom... É... Vou pegar algumas pokebolas... Eu quero pegar algum pokémon nesse episódio já velho... Eu quero pegar algum pokémonzinho... Pra... Sei lá... Pegar algum pokémon né velho... Começar a evoluir esse Tórtik já né mano... Que tá... Tá feio... Tá feio... Tá feia a situação aqui... Tá feia... Vamo aqui... Vamo aqui... Vamo aqui... Vamo aqui... Beleza... Bom... Eu não sei se eu vou ficar com esse Tórtik velho... Até o final da série... Porque... Eu não gostei da nature dele galera... Eu queria uma nature... Adamante velho... Eu vi que o Monta vai fazer um... Um... Um Blaziken... Ele vai fazer um Blaziken lutador né... Eu vou fazer do lutador e de coisa mano... Eu não vou fazer só lutador não... Tá... Vamo por aqui... Vamo... Boa... Vamo fazer essas 5 aqui... Que é rapidinho mano... Duro que tem que bater o ferro também né velho... Isso que é duro... Isso que é duro... Tem que bater o ferro também né mano... Eu não sei se vocês vão gostar de episódios... Episódios tão grandes... Mas eu... Eu quero fazer episódio grande mano... Na moral... Vai... Vai... Beleza... Beleza... Ó... Peguei até um Diamond lá velho... Peguei até um Diamond lá na mina... Eu vou voltar lá com vocês em algum vídeo mano... Eu vou mostrar pra vocês que eu achei lá... Beleza... Pode guardar... Beleza... Enquanto... Nossa... Tem uns... Enquanto... Aça aqui o... Aça os botão ali... A gente vai fazendo isso daqui... Eu vou fazer com certeza depois velho... A fábrica de... De Pokébola... Tá ligado... Que é muito boa velho... Muito boa mesmo... Mas não nesse episódio... Eu vou fazer nessa frente... Aqui... Aqui... Bate... 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 Beleza... Vai... Vai... Boa... Agora mais uma... Vai... 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 Beleza... Agora vamos... Pegar isso daqui... E vamos colocar aqui na... Crafting Table... Uh... Não... Tem que fazer o botão antes... Beleza... Agora vai... Agora vai o trem... Beleza... Nossas primeiras... Ultra Balls... Boa... 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 Tá... Que Pokémon que eu vou querer pegar com essas Ultra Balls mano... Ai... Deixei meu pão lá velho... Ai... Vou voltar lá pra pegar... Na verdade eu queria... Upar um pouco esse... Torte que velho... Que ele tá level muito baixo mano... Mas ele... Ele não... Fez nada ainda... Tá ligado... Ele só... Só nasceu e morreu... Aqui tem água... Que eu posso pular... Beleza... Vamos ali no Santo Pokémon... Hum... Precisava dormir em uma cama né velho... Precisava dormir em uma caminha... Mas beleza... Depois eu dormo... Depois eu dormo... Depois eu dormo... Suave... Suave... Beleza... Bora... Atrás... De algum Pokémon... Na verdade eu queria... Achar um Laguinho mano... Pra começar a batalhar contra Madikarp velho... Vamos ver se vai por aqui mano... Nossa... Não tem Madikarp... Level 40... Cê é louco... Tô level 6... Vamos lá... Scratch... Ótimo... Outro Scratch... Ótimo... Outro Scratch... Beleza... Nossa... Tirou bastante... Boa... Level 6... Não... Só upou um level... Que droga... Que droga... Olha... Eles fizeram um healer aqui na vila... Legal... Level 13... Precisava achar algum Madikarp... Alguma coisa legal mano... Pra batalhar... Aqui no ataque... Ah... Casa da Miss aqui... Aqui ó... Scratch... Beleza... Outro Scratch... Beleza... Outro Scratch... Ótimo... Vai... Mais um Scratch... Boa... Level 7... Boa... Level 7... Isso daqui é level muito alto... Tem Madikarp aqui? Não... Não tem... Duuu... Aqui Madikarp... Boa... O Madikarp não tem ataque velho... Por isso que ele é muito bom... Aqui ó... Aqui ó... Aqui ó... Ah... Não tem ataque não... Não tem ataque não... Não tem ataque não... Imagina... Não tem ataque não... Imagina que não tem ataque... Nossa, achei que o Magikarp não tinha ataque até level 20, mano Achei que ele só tinha o Splash, que não fazia nada Mas ele tem, né Ele tem, infelizmente ele tem Tá, vamos ali realar, então Já vamos, mano, mano, eu vou jogar Pokéball e algum Pokémon, mano Eu vou pegar algum, mano, jogar, né Ele já era, mano, tá ligado? Ele já era Já era Vamos aqui, vamos realar novamente Ótimo Pro fora Tá, agora vamos ver o que a gente pode pegar, mano Eu queria pegar algum Pokémon diferente, mano Sei lá, mano, um Pokémon que eu curto, tá ligado? Vamos ver esse Magikarp Level 7 Wise, Clash Boa Beleza Ótimo Level 8 Vamos ver esses Magikarp aqui, que level que eles são Vamos lá, Scratch Outro Scratch Boa 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 Que level que eu tô 8 ainda, mano Nossa, não subiu nem um level Vamos matar aquele 12 ali Vamos no chão Vamos lá ath Vai Vai Mata Vai, vai Vai, vai Que trampo, que treta Nossa Tava difícil mesmo de upar, velho Nossa senhora Não era tão difícil antes Caralho que isso é Oito Um scratch Outro scratch Boa, outro scratch Nossa Ai Boa Level 9 ainda É, vai ser meio complicado A gente fazer alguma coisa legal Hoje, né, velho Que, mano Tão sem nada quase, tá ligado Tão sem nada, sem nada, sem nada mesmo Só que eu queria que meu primeiro pokémon fosse um pokémon legal Sabe, um pokémon maneiro Sei lá, um pokémon legal Deixa eu dar um rolê aqui nessa floresta Se a gente não acha nada Nossa, que susto, velho Nossa, o Move Tutor Nossa, o Move Tutor é legal Peraí, o que que eu precisava de uma caminha pra mim? Vamos ver se a gente não acha um pokémon legal aqui Nossa, agora vai começar o meu relógio Bom, galera Eu andei, 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 andei E achei um pokémon legal Um pokémon que eu quero Será que ele entra? Será que ele entra? Não entrou Vai, fica, 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 fica Vai, galera Deixa o like Deixa o like Ele vai ficar Ah, errei Errei, errei, errei Cadê ela? Vai, deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like Eu falei, galera Eu falei Que se vocês deixarem o like O negócio entra O negócio vem Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Nossa, deixa eu ver ele aqui Ele é race Ele é Eu não sei se é o melhor sighter Depois eu vou ver certinho E galera Quem puder deixar nos comentários Qual é o melhor sighter que existe, tá ligado? Deixem nos comentários Que eu vou querer saber, beleza? Então é bom saber Aqui tem esse palco de sighter Tem mais um aqui, ó Ele é nível 46 Eu vou deixar ele quietinho ali Bom, galerinha Se vocês curtirem esse negócio da montanha-russa Sai daí, meu Por favor, deixem nos comentários Deixa tudo o que eu perguntei pra vocês aí nos comentários Que eu quero muito saber, beleza? Se quiserem que eu trago com o Facecam também, mano É muito importante Então, meu Eu peço do fundo pro meu coração O like de vocês Porque é muito importante mesmo Beleza, galerinha? Então é isso aí, meus amores Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não sabe Deixe aquele like Que eu vou ver aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito De me seguir lá no Twitter No Snap e no Instagram Demorou, galerinha? Bom, vamos ter mais alguns vídeos aí no canal hoje E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E... Fui!